Oi, 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 Vem com a machinery da Love Funk baby Se não tem as manhas é melhor nem pular no playground J escaping a tua festa Da porta da Love Funk ela pediu meu telefone E disse que tava descendo pro trapique Ta liberada às onze Mas postou foto no Insta com marquinha de silicone Rindo grave né vida Pode tatuar meu nome Só porradão, 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 na potranca da vilã Só porradão, 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 na potranca da vilã Sobe em cima da Hilux, rebola até de manhã Sobe em cima da Saveiro, rebola até de manhã Se eu te levar lá no 12, no Cinga, tu fica maluca, bem louca de piga Se nós brotar lá na rua da escola, eu fico de barola e tu quica por cima E no baile da Elisa, eu colo de moto, lá na 10 eu já colo de moto Bandida safada que ficou pousada, a menor de GS já perdeu o foco E na Elisa, eu colo de moto, lá na 10 eu já colo de moto Bandida safada que ficou pousada E no baile da Elisa, eu colo de moto, lá na 10 eu já colo de moto Bandida safada que ficou pousada, a menor de GS já perdeu o foco E na Elisa, eu colo de moto, lá na 10 eu já colo de moto Bandida safada que ficou pousada Faça o cartão clonado, sem limite É o ré, lavar as puta no meu carro É piãozinho na favela Toma um uísque, fuma ice, fica fria, cinderela Toma um uísque, fuma ice, fica fria, cinderela É cá de preta, é cinco puta, é salseiro De bandido, é de é puta do job Certeza corre pirim Faça o cartão clonado, sem limite É o ré, lavar as puta no meu carro É piãozinho na favela Toma um uísque, fuma ice, fica fria, cinderela Toma um uísque, fuma ice, fica fria, cinderela É cá de preta, é cinco puta, é salseiro De bandido, é de é puta do job Certeza corre pirim Assim como o Delvaro é suco, o trampa do rap é o vapor Delvaro é suco, Delmore é vapor Delvaro é suco, Delmore é vapor É vapor, é vapor, é vapor Nela de quatro É vapor, é vapor, é vapor Nela de quatro É vapor, é vapor Tem que respeitar o homem da Ré O brabo O revolucionário O extraordinário É o rato Ele mesmo Rato lava e vai E esse sol não podia sair da melhor farra É o rei do grave Fazendo beats Lançando hits Porque o homem merece Tipo o soco do popó Mike Tyson não se iluda Conhece o soco do rato É o soco que derruba Tipo o soco do popó Mike Tyson não se iluda Conhece o soco do rato É o soco que derruba Então preste atenção Porque o papo é o seguinte Preste atenção Porque o papo é o seguinte Meu amigo rato Ficou bravo no ringue Meu amigo rato Tem que respeitar o homem tá Simplesmente O revolucionário do funk Joga no ataque Não desperdiça chance Então vem Joga pro pequeno diamante Então vem Joga pro pequeno diamante Não sou de bobeira Duvida não de mim Trajado de Nike Meu vulgo é malvadinho Sorriso encantador E a pegada é fatal Dá uma sentada no sementinha do mal Dá uma sentada no sementinha do mal Sorriso encantador E a pegada é fatal Dá uma sentada no sementinha do mal Novinha então se liga Pega a visão te cria De quatro tu rebola De frente tu desliza De quatro tu rebola De frente tu desliza Vem fazendo a posição Que eu já to galudo Toma vapo Toma vapo Toma vapo Toma vapo Toma vapo Assim como o Deu Valé é suco Trampa do rato é o vapo Deu valé suco Deu mole é vaapo Deu vale é suco Deu mole é vaapo É vapor, é vapo É vapo nela de quatro É vapor, é vapor, é vapo nela de quatro É vapor, é vapo nela de quatro É vapo, é vapo Teu vale é suco, deu mole é vapor, é vapor, é vapor, é vapor nela de 4 É vapor, é vapor, é vapor nela de 4 É vapor, é vapor Vamos que vamos, certo? É o rei do grave Ayo, sua piranha Não vem achando que o mundo é GTA não, porra Quem toca putaria é o rei do grave, já entendeu, né? Pega a fita Tá passando na sua rua, tá passando na sua rua, tá passando na sua rua A tropa do rato, a tropa do rato Que tá com esse coração, que só faz o vapo, vapo Que tá com esse coração, que só faz o vapo, vapo Tá passando na sua rua, a tropa do rato A tropa do rato, que tá com esse coração, que só faz o vapo, vapo Quem só faz um vapo, vapo Quem só faz um vapo, vapo Quem só faz um vapo, vapo Tá passando na sua rua A tropa do rato A tropa do rato Vem, 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 vem Vem jeito que ela gosta, pô Vem, vem, vem Vem, 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 vem Pode fechar a janela que a putaria acabou de começar, entendeu? É ele mesmo que tá baluzando tudo, pô Vem do grave Vem, 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 vem Ela me liga, me manda mensagem Fala pra amiga que já bloqueou Anda me vendo, falando que eu vivo Não vive comigo e me chama de amor Sem de tesão pro tudo que eu falo Seu voto com força, ela não quer que eu paro Fica na via de 4 Fica na via de 4 Fica na via de 4 Sentado gostoso pra tropa do rato E o que? Fica na via de 4 Fica na via de 4 Sentado gostoso pra tropa do rato E o que? Tão falando por aí Que a tropa do rato Que fonte sem coração Que sempre é os mais comentado Vem, 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 vem Então joga Vem, vem, vem Então joga Vai piranha Vai rebolando de 4 Vem se soltando piranha Que essa é a tropa do rato Então joga Então joga Vem, vem, vem Assim. Assim como Delvale é suco Tropa do rato é o vapor Delvale é suco Delmola é vapor Valไร é suco Delmola é vapor É vapor, é vapor É vapor É vapor, não é lá de 4 É vapor, é vapor É vapor, não é lá de 4 É vapor, é vapor Tropa do rei do grave que tá passando de ponte Te convoca, te convoca Te convoca pra curtir o baile funk Oi, te convoca, oi, te convoca Te convoca pra curtir o baile funk Assim como Delvar é suco, tropa do rap é o vapor Teu vale é suco, teu mole é vapor Assim como Delvar é suco, tropa do rap é o vapor Teu vale é suco, teu mole é vapor Teu vale é suco, teu mole é vapor É bapô, é bapô, é bapô nela de quatro É bapô, é bapô, é bapô nela de quatro É bapô, é bapô